E aí, família? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal se não é inscrito, ative o sininho também pra não perder nenhum vídeo aqui que eu posto. Às vezes o YouTube acaba não mandando pra vocês, então ative o sininho que é muito importante. E vamos lá, né? Eu vou soltar a vinheta, logo depois eu vou soltar o vídeo aí do Menezes falando e logo depois vou trazer algo muito importante que talvez algumas pessoas não viram que o Dudu falou na coletiva também, tá? No final do jogo aí, acho que até foi pra TNT. Então, por favor, eu peço que você assista esse vídeo até o final, que é muito importante tudo que eu tenho pra falar e depois vocês deixem o comentário aqui, tá bom? Então agora solta a vinheta. Temos que encontrar as causas porque não vencemos nessa hora, já abordamos um pouco, as outras coisas falo internamente porque não vou tornar público todos os problemas que temos que não tem sentido nenhum, mas claro que temos. Temos que ser decisivos nos momentos decisivos. Já fomos outras vezes com os mesmos jogadores? Já fomos. Então, às vezes, não é uma questão da qualificação, nós estamos discutindo qualificação, estamos discutindo momentos diferentes do campeonato, situações de pressão maior, jogos decisivos que temos que nos acostumar a sermos nesses jogos na hora reta final, aquilo que somos e fomos muitas vezes durante o campeonato. Temos que ser decisivos. Já fomos muitas vezes com os mesmos jogadores, mas não é questão de qualificação. Que interessante, né? Eu até falei sobre isso um pouquinho no pós-jogo e é algo que eu venho falando aqui há muito tempo, que nós temos jogadores qualificados, que nós temos jogadores tecnicamente bons, mas que fazem o quê? Amarelam, jogam quando quer, é preguiçosos. Então, gente, na verdade, o que o Menezes quis dizer ali, pra mim, o que eu entendi, Palmeiras precisa de um psicólogo. Essa é a questão, entendeu? Esse é o ponto. Palmeiras precisa de um psicólogo. Palmeiras não precisa de um treinador, Palmeiras precisa de mais nada. Além disso, Palmeiras não precisa treinar finalizações, Palmeiras precisa de um psicólogo. Por quê? Porque são jogadores que rendem quando querem. Assim como algumas vezes foram decisivos, outras vezes não foram. Por quê? Por falta de qualidade? Não. Por falta de técnica? Também não. Por quê? Porque não quer jogar bola, entendeu? É por isso que eu falo que o X da questão aqui é mandar mais que 90% embora desse elenco. Tem que dispensar, gente. Não adianta ficar com jogadores aqui que jogam quando querem. Não adianta ter qualidade. Não adianta ser bom e não querer jogar futebol. E, assim, o Menezes só faltou desenhar. Ele falou que vai chamar a atenção depois, né? Com certeza vai falar pra Y, pra X, o que está fazendo de errado. Mas não adianta. O jogador entra em campo no próximo jogo e já entra com aquele salto alto que vai ganhar o jogo a qualquer momento. E aí não sai nada. Por quê? Porque esse é o time do Palmeiras que amarelou a temporada toda, o ano todo, até hoje. E é por isso que nós não estamos, por isso que nós não vamos ganhar nenhum campeonato. Porque esse daí é o elenco de 2019. Reflexo de uma diretoria omissa que a gente tem, que até me desanima saber que vão ser os mesmos que estarão contratando aí pro ano que vem. Então, gente, esse daí é o elenco do Palmeiras. E só bastou mesmo ele desenhar. E é algo que eu falo aqui, quem me acompanha sabe. Que o problema do Palmeiras vai muito além do futebol dentro de campo. Gente, é isso daqui. Ah, porque o time está sofrendo. Ele falou, né? Sofre pressão. Talvez é o momento do campeonato. Cara, não interessa. A partir do momento que você veste a camisa do Palmeiras, que você entra em campo, você tem que esquecer o campeonato que você está disputando. Você tem que esquecer a pressão da torcida. Até porque a maior torcida lá era do Bahia, nem era da torcida do Palmeiras. Tem que esquecer tudo. Tem que jogar. Por quê? Porque no final do mês o salário de vocês vão estar lá na conta bonitinho, certinho, sem atraso, sem nada. Então, por isso, por isso que você tem que jogar. Nem por amor a camisa é. Porque amor a camisa não existe mais. Mas pelo que vocês recebem. Sabe por quê? Porque vocês são um bando de vagabundos, folgados, que acham que aqui é spa, né, no Palmeiras. É spa, aqui é parque de diversões. O Deverson é um palhaço. Por falar no Deverson, eu falei sobre ele ontem, outra parte que me chamou a atenção aí, que o Menezes falou, ah, a gente tomou o gol porque o jogador foi virar de costa, né, e abriu a barreira. Que jogador, Menezes? Fala o nome aí. O Deverson, aquele mesmo que você banca todos os jogos, porque, assim, o Deverson não entra sozinho em campo. Ele não se escala pra jogar. Você que escala o jogador. A torcida, se pudesse, arrancava o Deverson de lá amarrado. Ou seja, a torcida não quer o Deverson como titular em nenhum jogo do Palmeiras. Em nenhum. Quem tá bancando o jogador é você. Não foi você que deu uma entrevista aí e falou que o Deverson, né, tinha as qualidades dele, que você ia tentar recuperar o Deverson. Foi você mesmo que disse, saiu da tua boca. Então você banca o jogador, tá? Não adianta você colocar o jogador lá pra jogar 10 jogos titulares e depois vir numa entrevista coletiva e falar porque o jogador virou de lado, virou de costa. Cara, foi você que escalou o jogador. Ninguém. A torcida não aguenta mais ver esse palhaço com a camisa do Palmeiras. Mas você insiste em colocar o cara. E acha o quê? Que a gente vai aplaudir? A gente sabe que o cara não é bom. Isso já foi provado o ano todo. O ano passado todo já foi provado que o Deverson não é jogador pra vestir a camisa do Palmeiras. Além de ser ruim, além de ser ruim, ele se comporta como um idiota. Parece um babaca em campo. Um palhaço. Entendeu? É o que eu falei ontem. Prefiro pra que ir ver show de stand-up? Eu posso ver o Deverson com a camisa do Palmeiras. Então esse é o X da questão. Entendeu? Você escala o jogador que você sabe que é tecnicamente ruim. Meu, coloca o Borja. Coloca o Henrique Dourado. Luiz Adriano não tá podendo. Mas coloca outros. Não escala o Deverson. Adianta escalar o Deverson depois na entrevista coletiva e criticar? É esse. Esse é o Deverson. Entendeu? Não é diferente disso. Ninguém, quando tá falando aqui que o Deverson é craque. Não é. Por quê? Porque é isso que ele sabe jogar. Até queria saber quem é o empresário do Deverson que conseguiu fazer com que ele chegasse aí a vestir uma das maiores camisas do Brasil, que é a do Palmeiras. Esse empresário do Deverson aí tá de parabéns. Porque ele conseguiu, né, colocar o Deverson num dos maiores clubes do Brasil. Que eu não vejo qualidade nenhuma no Deverson, além de ser desmiolado. Então a verdade é essa. Não adianta bancar o jogador depois vir na entrevista coletiva e falar, merda, é você que tá bancando o jogador, meu amigo. É você que tá bancando. Sabe? E eu não sou, gente, de ficar assistindo entrevista coletiva, não. Não gosto. Mas, gente, os inscritos mandaram aqui pra mim, né, nas minhas redes sociais. Falou, ó, Cássio, o Menezes falou isso e tal. Acho legal você comentar. O pessoal também tava falando no grupo. E aí eu falei, não, eu preciso comentar. Pra mim, esses dois pontos que ele falou. Do Deverson, do Deverson, eu nem vou colocar aqui. Mas o outro, principal, que pra mim ele quis dizer que o Palmeiras precisa de um psicólogo. E eu não podia deixar de comentar isso. Porque, assim, eu não tenho paciência nenhuma pra assistir coletiva. Entrevista coletiva de técnico. Porque o que eles fazem é falar o A, B, C, que todo mundo já sabe, né? Não fala nada de diferente. É passar a mão na cabeça do elenco. Então, não tenho paciência. Mas o que ele quis dizer, ele faltou desenhar. Fora o que o Dudu falou. Que eu vou trazer pra vocês aqui. Eu vou ler rapidinho, tá? O que o Dudu falou. E logo depois eu comento em cima também. A gente tem um bom elenco e boa fase. Mas a gente sabe que todo ano tem que mexer alguma coisa. Tem que vir e sair os jogadores. A gente espera que venha. Possa vestir a camisa e jogar. Mas isso a gente deixa pra diretoria e treinador escolher quem deve vir e quem deve sair. Na verdade, eu vou traduzir aí o que o Dudu quis falar pra vocês. Né? Quis falar pra gente, né? Ó, eu não aguento mais jogar sozinho. Carregar o time aí 90 minutos. Né? Sozinho. E eu preciso de alguém que me ajude. E por favor, vocês podem mandar embora as perebas que tem aqui no Palmeiras? Você pode dispensar e trazer jogadores, né? Que saibam o que é vestir a camisa do Palmeiras? Então, na verdade, foi isso que o Dudu quis falar. Que ele está cansado. Que ele não vê qualidade mais nenhuma nesse elenco. Que ele não vê jogadores que tenham vontade de jogar. Ele só faltou também desenhar, igual o Menezes, né? Pra gente entender. Aqui, o jogador tem que falar de uma maneira mais... Ali, né? Menos... É... Menos impactante pra não surgir nada aí. Depois no vestiário. Jogador picudinho com ele. Mas foi isso que ele quis dizer. Que tem que sair os jogadores. E que vai chegar jogadores. E ele está implorando. Ele está suplicando. Ajuda. Ele precisa de alguém que joga ali do lado dele. Que saiba jogar futebol. Que não... Que saibam, não. Que sabem, eles sabem. Que queiram jogar futebol. Então, o Dudu está implorando. Implorando por alguém ali junto com ele. Entendeu? Então, essa é a questão. Pra você ver, né? Os próprios jogadores sabem, gente. Quem está ali do lado. Você imagina você ser jogador de futebol. E você ser banco do Deverson. Você imagina um negócio desse? Diogo Barbosa. Diogo Barbosa é outro, né? Que ele... Que o Menezes continua bancando. E que não rende. Meu, todas jogadas ali nas costas dele. Pela esquerda. Jogada fácil. Jogada difícil. A jogada que for, consegue passar ali pelas pontas. Pode ver que todos os times que vem jogar contra a gente. Explora muito os lados, né? Nunca pelo meio. Mais pelos lados. Por quê? Porque sabe dos nossos laterais. Sabe aí da qualidade dos nossos laterais. Bom, gente. Então, o vídeo era esse. Eu queria trazer aí o que o Menezes falou. Queria trazer o que o Dudu falou. Porque eu acho que isso não poderia passar batido. Os nossos jogadores estão gritando por uma... O nosso jogador, né? O nosso maior jogador hoje, que veste camisa do Palmeiras, está gritando, gritando por uma reformulação. E o Menezes só faltou desenhar também, dizendo, né? Que o time do Palmeiras é qualificado, sim. Mas tem que ver esse lado aí de que alguns jogos rendem, outros jogos não rendem. É por isso que nós não conseguimos um campeonato esse ano. Porque o Palmeiras é um time bipolar. Joga quando quer. Né? Um time estável. Então, é isso, gente. Peço que vocês deixem o like aí. Me sigam nas redes sociais que estão aqui embaixo. Comentem o que vocês acharam disso tudo. Que o comentário de vocês é sempre muito importante. Então, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo aí. Avante palestra.